A Coração É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo com alegria, coisinha gostosa que tentei, acarajé. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo com alegria, coisinha gostosa que tentei. Lá na rampa do mercado, salveirinho abarrotado, muitos frutos e bom bocado, tudo bom pra se comer. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo com alegria, coisinha gostosa que tentei, acarajé. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo com alegria, coisinha gostosa que tentei. E chega na praça Cairu, que olha pra cima o que é que vê, pelo elevador da serra, que viva a subir e a descer. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo com alegria, coisinha gostosa que tentei, acarajé. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo com alegria, coisinha gostosa que tentei. Lá na rampa do mercado, salveirinho abarrotado, muitos frutos e bom bocado, tudo bom pra se comer. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo com alegria, coisinha gostosa que tentei. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo com alegria, coisinha gostosa que tentei. Lá na rampa do mercado, salveirinho abarrotado, muitos frutos e bom bocado, tudo bom pra se comer. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo com alegria, coisinha gostosa que tentei. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo com alegria, coisinha gostosa que tentei. É o retrato fiel da Bahia, baiana vendendo com alegria, coisinha gostosa que tentei. A indicoela vendendo com alegria, coisinha gostosa que tentei. O retrato fiel da Bahia, baiana vendendo com alegria, coisinha gostosa que tentei. Obrigado.